Olá, eu sou o professor Álvaro Queiroz e nesta série de vídeos no mês de setembro eu estou falando sobre a Bíblia, afinal setembro é um mês da Bíblia, um mês dedicado e consagrado a Sagrada Escritura, falamos sobre isso no primeiro vídeo, porque setembro é o mês da Bíblia hoje, neste vídeo, nós vamos falar um pouquinho sobre o significado, o sentido do termo Bíblia afinal, o que significa a palavra Bíblia, tão usada por todos, por nós e por todos? O termo Bíblia vem do grego, é de origem grega e é uma palavra no plural, em grego, tá, biblia, significa os livros, portanto, biblia, em grego, tá, biblia, significa os livros, que dá no nosso português, biblia, tá, biblia, em grego, ou biblia, em português, portanto, é o plural de livro, significa os livros, o singular seria biblos, biblos, no singular, no grego, significa livro, o livro, ou simplesmente livro, em grego, biblos, no plural grego, o plural de biblos, é tá, biblia, ou simplesmente biblia, que significa os livros, o plural de biblos, de livro, em grego. Assim sendo, já dá pra notar que a Bíblia não é um único livro, mas uma verdadeira biblioteca, uma coleção, uma coletânea de diversos livros, é uma verdadeira biblioteca, biblia, um conjunto de livros, por isso o plural tá biblia, ou biblia, significando os livros, o conjunto dos livros, o corpo dos livros, a coletânea dos livros, ou a coleção de livros, uma biblioteca, biblia, em grego, biblia, em português, os livros, é uma coleção de livros, ou vários livros, um conjunto de livros, portanto, a partir da própria origem da palavra, ou da etimologia do termo, a gente já sabe que a Bíblia é um conjunto de livros, uma coletânea, ou uma coleção de livros, e é mesmo. A gente sabe que a Bíblia completa, a Bíblia cristã, Antigo e Novo Testamento, juntos formam uma biblioteca, uma coleção de 73 livros, 73 livros. É a Bíblia completa, Antigo e Novo Testamento, a Bíblia cristã. Mas, não há uma unanimidade entre os cristãos, com relação a esse conjunto de livros, a relação oficial, chamada de cânon bíblico, cânon bíblico é a lista, o catálogo, a relação oficial dos livros da Bíblia, que compõem a escritura sagrada dos cristãos. Não há uma unanimidade, não. É interessante. Os cristãos se dividem quanto ao cânon, quanto à relação dos livros canônicos na sua Bíblia. para os católicos de língua latina, para a igreja latina, católica, chamada também romana, para a igreja católica grega, de língua grega, chamada também de igreja ortodoxa, e para diversas outras igrejas orientais, o cânon bíblico é composto por 73 livros. Porém, para as igrejas cristãs de origem nas reformas do século XVI, chamadas de igrejas protestantes, ou simplesmente o protestantismo, para o cânon protestante, são considerados como livros bíblicos apenas 66 livros. Então, para os católicos ortodoxos e cristãos do Oriente, o cânon bíblico contém 73 livros. Para os cristãos protestantes, apenas 66 livros. A Bíblia protestante tem sete livros a menos. Ou a Bíblia católica possui sete livros a mais do que a Bíblia protestante. Então, há essa sutil diferença no cânon, na relação oficial, dos livros considerados canônicos, inspirados no seio da religião cristã. E qual é a origem dessa diferença? Por que essa diferença na quantidade de livros entre a Bíblia católica, 73, e a Bíblia protestante, 66? Vejam, a diferença diz respeito apenas ao Antigo Testamento. A diferença está no Antigo Testamento. O Novo Testamento é igualzinho, tanto na Bíblia católica, quanto na Bíblia protestante. São 27 livros fechados. 27 livros do Novo Testamento. É o mesmo, é igual. A diferença está no Antigo Testamento. Na Bíblia católica, são 46 livros. Na Bíblia protestante, 39, porque são sete livros a menos. Quais são os sete livros a menos no cânon protestante? Baruch, Tobias, Judite, Sabedoria, Eclesiástico e os dois livros dos Macabeus. Também é uma parte do livro de Esther, uma boa parte do livro de Esther, e alguns trechos do livro de Daniel, também foram suprimidos no cânon protestante. Essa diferença, ela vem lá atrás, como eu disse a vocês. Ela vem do início da era cristã, quando o cristianismo estava se difundindo com espantosa rapidez por todo o império romano, naquela região em torno da bacia do mar Mediterrâneo. Então, os rabinos judeus, que são os grandes líderes da religião judaica, os rabinos, os mestres da lei ou os doutores da lei, rabino vem de rabi, que significa mestre, rabone, que significa mestre. Então, esses rabinos, querendo fazer a diferença entre a Sagrada Escritura judaica e a cristã, por causa da expansão do cristianismo, para distinguir cristianismo de judaísmo, são duas religiões distintas, as pessoas achavam que era a mesma coisa, então, para fazer a diferença, eles resolveram se reunir numa assembleia chamada Assembleia de Jânia, porque foi realizada nesta cidade, na cidade de Jânia. Essa assembleia é chamada também de Sínodo de Jânia. Isso ocorreu no finalzinho, na última década do século I da era cristã, por volta da década de 90, nos anos 90 do século I, e alguns também colocam que essa assembleia teve uma segunda fase no início do segundo século, por volta do ano 110, 120. Pois bem, nesta assembleia, chamada de Sínodo de Jânia, os rabinos definiram o cânon judeu, ou seja, a relação oficial dos livros considerados canônicos, sagrados para a religião dos judeus. Então, eles fecharam o seu cânon em 39 livros, 39 livros, exatamente esses 39 da Bíblia protestante. Para eles, ficaram de fora também esses sete livros do Antigo Testamento Cristão. Esses sete livros que eu acabei de citar aqui para vocês. Quais foram os critérios adotados pelos rabinos? Foram, basicamente, três critérios. O primeiro, eles só consideraram como canônicos ou inspirados os livros escritos na Terra Santa, ou seja, na Palestina. Segundo, os livros escritos em hebraico, na língua hebraica, que era a língua falada pelos judeus. Terceiro, os livros escritos até o tempo de Esdras, o sacerdote Esdras, que foi mais ou menos o século quinto. Esdras viveu no século quinto. Então, os livros escritos até aí, o tempo de Esdras, o século quinto, eram considerados canônicos e inspirados. Todos os livros escritos posteriormente, fora da Terra Santa, fora da Palestina e, numa língua que não fosse o hebraico, foram considerados de fora. Não foram considerados canônicos por esses rabinos reunidos na Assembleia de Jânia. Então, eles fecharam o canô em 39 livros. Isso fizeram a diferença, porque os cristãos usavam a chamada Bíblia grega. A Bíblia grega também tem três outros nomes. Bíblia Alexandrina, também chamada de Septuaginta, ou versão dos 70. Porque, segundo a antiga tradição, essa tradução grega foi realizada por 70 sábios judeus, 70 rabinos judeus, reunidos lá na cidade de Alexandria, no norte do Egito, lá no delta do Rio Nilo. E eles fizeram a tradução do Antigo Testamento para o grego, porque os judeus da diáspora já não conseguiam entender mais o hebraico. Então, os judeus que moravam fora da diáspora, eles liam essa Bíblia, a Bíblia dos 70, a Bíblia da Septuaginta, e essa Bíblia contém esses sete livros. Esses sete livros que foram escritos na língua grega, que foram escritos depois do tempo de Éstras e fora da Terra Santa. Tá certo? Então, esses livros, chamados de Deuterocanônicos, eles foram considerados na Bíblia grega. E os primeiros cristãos, nas suas comunidades, eles liam e usavam esta Bíblia, a Septuaginta, porque os cristãos de fora da Terra Santa já não liam mais o hebraico, não entendiam mais. Então, a Bíblia usada pelas primeiras comunidades cristãs era a Bíblia grega, a Septuaginta, com esses sete livros. Portanto, essa é a origem dessa divergência, dessa diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Então, no século XVI, quando os reformadores, os líderes do movimento reformista, quiseram, no século XVI, fazer também a diferença com a Igreja católica, eles, ao invés de seguirem a Vulgata latina de São Jerônimo, que contém esses 73 livros, eles adotaram a Bíblia do Cânon de Jânia, do Cânon judeu dos Rabinos de Jânia, com apenas 66 livros. Então, essa é a origem da diferença entre a Bíblia católica e a Bíblia protestante. Mas, de qualquer forma, a Bíblia é essa coletânea, é essa coleção. São vários livros, por isso o nome Bíblia. Bíblia, biblioteca, coleção de livro, os livros, este é o significado do termo Bíblia.